Ora, anuncia-se que o governo pretende enviar ao Congresso brevemente uma proposta de regulação da mídia. E ao tratar de liberdade de imprensa, que é um tema vital para a manutenção da democracia, o partido em determinado ponto afirma que o jornalismo marrom de certos veículos, que às vezes chega a práticas ilegais, deve ser responsabilizado toda vez que falsear os fatos ou distorcer as informações para caluniar, injuriar ou difamar. Ora, me parece não ser o PT um instrumento adequado para definir o que é jornalismo marrom e o que é jornalismo sério no país. Mas é inaceitável, sob qualquer pretexto, querer cercear ou regular a mídia. Amordaçar a mídia. Não é a primeira tentativa. Tivemos outras frustradas. Em várias oportunidades, tentou-se, nos últimos oito anos e meio, amordaçar a mídia. A pressão se exercitou e o recuo foi inevitável. Nova tentativa agora. A sigla que comanda o país nos últimos oito anos e já oito meses, além de esquecer que o seu principal líder reconheceu que só foi possível chegar ao poder graças ao apoio da mídia, não leva em conta que estamos num Estado democrático de direito e o que o poder judiciário mantém juízes apostos para responsabilizar eventuais excessos por parte daqueles que escrevem diariamente. Cabe à justiça, e tão somente a ela, o papel de arbitrar e de responsabilizar. E eu trago uma frase lapidar de Machado de Assis. Se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Mas vamos até Thomas Jefferson. Um dos presidentes norte-americanos. Ele diz, entre um governo sem imprensa e imprensa sem governo, prefiro a última alternativa. Por quê? Porque a imprensa é a respiração do corpo social. Aliás, é bom recordar aos governistas o que disse a presidente Dilma Rousseff. Ela disse o seguinte, prefiro mil vezes o som das críticas da multidão ao silêncio da ditadura. Portanto, não se justifica uma resolução daltônica que tenta reviver um cromatismo que escamoteia o desejo de uma sigla que não aceita críticas e tenta demonizar a oposição. Eu poderia popularizar um pouco a crítica afirmando que o PT, nesse momento, se parece com aquele comerciante desonesto que vende produto falso, faz propaganda enganosa e tenta driblar o CONAR e o PROCON. É o que eu vejo nessa tentativa petista. Driblar a opinião pública, por exemplo, dominando a mídia para que a sujeira acumulada fique debaixo do tapete. E, ao invés de varrela, se procure veicular que há uma presidente na presidência da República fazendo uma verdadeira faxina. É óbvio que esta é a tentativa, escamotear a verdade. Mesmo que seja... que é o direito à liberdade de convicção pessoal. Aliás, já se disse e já se repetiu inúmeras vezes. A liberdade de imprensa é a mais importante de todas as liberdades. Ela comprometida, as demais falecem. Não sei de quem é a frase, mas ela é repetida constantemente nos discursos, especialmente nas tribunas do...